Na noite desta quinta-feira, a Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Municipal de Trânsito, realizou uma operação no trânsito com o intuito de fiscalizar motos, veículos e condutores, trafegando de forma irregular. A blitz aconteceu no cruzamento das avenidas Blumenau e Natalino João Brescancin. Segundo a PM, com o aumento do serviço de entrega adotado pelo comércio, também cresceu o número de condutores e veículos irregulares transitando pela cidade. A gente percebe que nesse período de pandemia, basicamente triplicou o número de entregadores. E além da abordagem documental de trânsito, a gente também está levantando a ficha criminal, se possui passagem, qual é a situação atual de cada um. O Guarda de Trânsito Correia disse que durante as fiscalizações realizadas no período de pandemia, já se deparou com um menor de 13 anos trabalhando com entrega de produtos. As empresas contratam entregadores que não têm nenhuma qualificação, às vezes não têm nem carteira, já pegamos até de menor, de 13 anos dirigindo, moto com 4, 5, 10 anos de documento atrasado, então sem nenhum critério. Ao todo foram fiscalizadas 52 motocicletas, 29 automóveis, dos quais 7 motos e um carro foram removidos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.